Hoje nós vamos dar uma volta em todos os corners da Louvre. Vem comigo! Vamos passar por todos os corners e você vai entender melhor o que é a multimarcas da Louvre. A Louvre é uma multimarcas, portanto nós trabalhamos com a coach, com a fórum, com a sacada, com a gilitar, com muitas marcas. Uma mais linda que a outra. Lá em cima nós vamos agora conferir o corner da coach. A coach que vem chegando em breve ao lado da Louvre, agora já montada dentro da Louvre. Vamos lá ver? A coach agora é na João Penteado do ladinho da Louvre. Que é uma roupa bonita, moderna, que veste mulheres de todas as idades, que veste uma roupa elegante quanto casual. Então a coach, ela tem assim um naipe grande, imenso, de roupa de todos os tipos. O carro-chefe é o jeans, que é uma roupa, né, que a coach sempre carregou com ela, muito forte. Mas também uma roupa casual, vestidos, bermudas. A coleção completa, Lelinha. A coach agora do lado da Louvre. Aqui está a coleção da coach feminina. Como vocês podem ver, a loja completa da coach já montada dentro da Louvre. A coleção inteira descolada, uma roupa moderna, uma roupa jovem. Toda a cartela de cor da coach. Todas as estampas exclusivas que a coach traz. Enfim, tudo no corner feminino da coach aqui na Louvre. Gente, olha esse vestido, que chique. Um sonho, né? E é legal você falar isso, porque a coach tem essa amplitude na coleção. Então é uma roupa que veste todo mundo, é democrática, veste mais jovem, veste a mulher mais madura. Para quem gosta de estampa, a estamparia é incrível. Para quem gosta dos lisos, tem também. Tem esse corte mais justinho, esse corte mais amplo, esse que é a sua cara, realmente. Ele faz um blusado, a cara da Lelinha gentil. Minha cara, gente. Mas a gente não fica por aqui. Tem também masculino da coach. Olha só. A parte de jeans, de camisetas masculinas da coach já estão também aqui na Louvre. Junto com toda a coleção de polos, estamparia. Mas a gente não fica por aqui, não. Tem mais. Tem a festa. A roupa de festa do segundo piso da Louvre. Vem ver. Roupas de festa, de todos os estilos. Vestidos longos, em alto estilo. Vestidos bordados, de cores variadas. Tem de todas as cores. Tem os vermelhos, tem os coloridos. Quando você vai comprar um vestido, um vestido de festa, seja um casamento, uma formatura, a gente começa dizendo que é uma ocasião sempre muito especial. De muita emoção, de consideração que você tem por quem te convidou. Ou se você é a figura principal, a formanda, a noiva, a mãe, né, Lelinha? Nós temos uma equipe, trabalhamos juntas, uma equipe muito bem treinada para poder atender a todas as pessoas que vêm aqui e procuram uma roupa de festa. Porque não é fácil, né, Lelinha, escolher um vestido de festa. É sempre um momento especial, não é uma roupa que a gente usa todos os dias. Mas nós temos uma equipe muito bem treinada que pode atender a todas as mulheres. Como você pode ver, é uma grande loja de multimarcas, com muitas marcas, muitos corners. Vamos para fora o masculino agora? Vem. Os homens que curtem estar bem vestidos e ter uma boa oportunidade, agora é a hora. Por isso, vem aí novas dicas com a Luciana. Luciana, um sucesso à matéria da Fórum. Os homens curtem uma roupa bacana e uma oportunidade. Sem dúvida nenhuma. A roupa está incrível e os meninos captaram a mensagem. Obrigada por entrarem em contato com a gente. Estamos aqui de novo oferecendo esse produto tão incrível. Olha essa etiqueta Fórum Jeans Wear Quality. Gente, olha isso. E ela é interessante, gente. Para aqueles homens que já conhecem o stretch, amam. Quem não conhece, prove. Porque nunca mais você vai ficar assim. Esse stretch aqui dá um super conforto. Super conforto, super conforto. Veste bem, olha. É provar e gostar. Na Louvre são muitos corners e cada um com a sua marca. Então, são descontos diferentes, específicos de cada marca. Lançamentos todos os dias. É novidade, é promoção, são descontos. Tudo isso é para você. Num único lugar em Ribeirão Preto. Na Louvre. Na rua João Penteado, 742. Lançamentos todos os dias. Lançamentos todos os dias. Lançamentos todos os dias.